As pessoas que enxergam com apenas um dos olhos têm o direito de concorrer a vagas destinadas a pessoas com deficiência nos concursos públicos. A garantia do benefício aos portadores de visão monocular, depois de reiteradas decisões, foi transformada em súmula pelo Superior Tribunal de Justiça. Os versos são de um dos maiores poetas da língua portuguesa, Luiz Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas. O que pouca gente sabe é que por trás de toda essa genialidade havia uma limitação. Camões tinha visão monocular, enxergava apenas com o olho, mas isso não impediu o sucesso. Como Camões, muitos aprendem a conviver com a deficiência. Até hoje eu sou viciada em ler e posso estar com três livros ao mesmo tempo, um em casa, um no trabalho e outro na mão sempre, por causa de ter que enfrentar filas. Mas é claro que é uma limitação. Por exemplo, para estudar, eu tenho certeza que eu me canso na metade do tempo que as outras pessoas. Enxergar apenas com o olho não impede que a pessoa leve uma vida quase normal. Pode dirigir, por exemplo, só não como profissional. Mas as limitações agora estão sendo reconhecidas pelo Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os portadores de visão monocular podem se candidatar em concursos públicos, nas vagas reservadas aos deficientes. Para Janaína, a decisão do STJ veio em boa hora. Ela perdeu a visão do olho direito aos 22 anos. Hoje, aos 26, conta as dificuldades. De noite eu não enxergo direito. A minha atrapalha bastante. O computador, eu não consigo ficar muito tempo por conta da claridade do computador. Jornal, eu gosto muito de ler jornal. Porém, eu leio jornal e depois eu fico com dor de cabeça o resto do dia. Uma das limitações de quem enxerga com apenas um dos olhos é a perda da visão de profundidade. As imagens tridimensionais ficam prejudicadas. A capacidade de dimensionar um objeto fica prejudicada. O sombreamento dos objetos também vão ficar prejudicados. Então, de uma maneira geral, a qualidade de visão monocular, como seria normal de se esperar, é diminuída em comparação com o indivíduo que tem a binocularidade completa, ou seja, os dois olhos competentes. Para se ter uma ideia, com a falta da visão em um dos olhos, a pessoa enxerga a 6 metros de distância o que deveria ver a 60 metros se tivesse vista normal. Doenças como glaucoma, ceratocone e câncer estão entre as causas que podem levar à cegueira, sem falar nos acidentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa é considerada portadora de visão monocular quando mesmo usando óculos ou lentes, tem a visão periférica e a capacidade de enxergar menor do que 10%. A Associação Brasileira dos Deficientes com Visão Monocular vem lutando para que esses pacientes sejam legalmente reconhecidos como deficientes. Em estados como Espírito Santo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal, eles já têm direito à isenção em transporte coletivo, prioridade na tramitação de processos judiciais e cota de vagas em concurso público. Onde ainda não existe a legislação, é preciso entrar na Justiça. No caso de concurso público, a súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça garante o benefício. Vários acordos foram proferidos entendendo que o portador de visão monocular é considerado deficiente para concorrer a concurso público na categoria de deficiente. Depois dessas várias decisões, o tribunal editou a súmula, que é o resumo da sua jurisprudência a respeito. E a finalidade da súmula é facilitar os julgamentos dos casos a respeito. Mas afinal, quais são os direitos de uma pessoa que tem visão monocular? Para responder a essa e outras perguntas, recebemos o advogado Cláudio Sampaio do Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB do Distrito Federal. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. É um prazer. Doutor, quais são os direitos específicos de uma pessoa com visão monocular? Ela tem todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem. Direitos no âmbito federal, leis federais, leis distritais, no caso do DF, e leis estaduais também que protegem essas pessoas na questão de inserção no mercado de trabalho, tanto na iniciativa privada como na área pública através de concursos. Nós temos algumas perguntas de uns telespectadores, inclusive telespectadores deficientes. Vamos ouvir a primeira. Qual o critério que é usado se a pessoa tem que ter cegueira total em um dos olhos ou apenas baixa visão ou um percentual de visão em um dos olhos para ser considerado visão monocular? Doutor Cláudio? Perfeito. Cegueira é quando a pessoa enxerga no máximo 3% de visão. E a baixa visão, a rigor, é a pessoa que partindo do campo total de visão, em torno de 180 graus, ela enxerga com os dois olhos no máximo 60 graus. Então isso é considerado para efeito de lei, lei federal, a pessoa com baixa visão. Ok. Temos outra pergunta de um telespectador. Eu queria saber qual o critério que as empresas estão usando para contratar deficientes visuais. Quantos por cento eles estão usando? Eu queria saber qual a porcentagem disso tudo. A empresa, toda empresa, iniciativa privada, que tenha mais de 100 funcionários, ela tem que reservar de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. Qual o critério? A lei é gradual. Se a empresa tem 100 funcionários, tem que reservar de 2% de suas vagas. Se tem acima de 200 funcionários, esse percentual aumenta até chegar em 5%. Então, essa empresa, obviamente, vai contratar essas pessoas de acordo com suas necessidades. Mas, na prática, existe discriminação em relação às pessoas deficientes no mercado de trabalho? Existe a discriminação, especialmente porque o empresário não tem a dimensão do quanto que essas pessoas podem ser úteis em determinadas funções. O próprio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou um convênio contratando vários deficientes auditivos para fazer um trabalho de digitalização de processos. Exatamente porque essas pessoas, até pela natureza da deficiência, elas têm um grau de concentração maior. E também um outro problema que existe, até por uma falta de especificação da lei, a lei fala apenas em um percentual. Ela não fala se esse percentual é de tantos por cento para o deficiente visual, tantos por cento para o auditivo. Então, muitas vezes, a empresa contrata aquela pessoa que tem o menor grau de deficiência. E aquele que tem o maior grau de deficiência, ele fica alijado do mercado de trabalho. Nós temos outra pergunta de um deficiente. Eu gostaria de saber como eu poderia recorrer na justiça de uma concursa que eu fui fazer e a prova era com o pedido ampliado. E no dia da realização dessa prova, eu não tive prova ampliada, não tive nada e deixei de fazer a prova por isso. Então, eu gostaria de saber como eu poderia recorrer. Nós não sabemos a data que ele fez e nem que concurso, mas o que podemos responder para esse rapaz? Ele tem o direito de entrar com a ação na justiça e muito provavelmente vai obter um eliminar, quer dizer, uma decisão de urgência no sentido de permitir que seja realizado, seja feito o concurso público. O STJ garantiu que uma pessoa que tinha visão monocular se inscrevesse nas vagas destinadas aos deficientes. Mas ela teve que recorrer à justiça para garantir esse direito. E aí, qual é o passo que uma pessoa com visão monocular deve seguir no ato da inscrição do concurso público, por exemplo? A recomendação é a mesma recomendação geral, ou seja, apresentar um laudo médico para um médico credenciado com CRM, dizendo a natureza da limitação, o percentual dessa limitação de visão e atestando que essa limitação, esse percentual, traz uma diminuição de capacidade laborativa. Com base nesse laudo e até uma precaução, juntando também jurisprudências, hoje tem acesso fácil ao site do STJ, essa pessoa pode imprimir essa decisão do STJ para outras várias decisões nesse sentido, para municiar, ou seja, para robustecer o seu pedido, para se tornar um pedido realmente que tenha a maior possibilidade de ser aceito, não dependendo da pessoa ter que entrar com uma ação judicial, e com base nisso ter um gasto maior com advogado, esperar um tempo maior ou menor para conseguir o seu direito. As pessoas com deficiência monocular ou o próprio cego, eles têm telefones aqui em Brasília que eles podem recorrer, órgãos que eles podem procurar? Existe um órgão com poder muito grande e com vários profissionais sérios, que é o Ministério Público, que pode ser procurado. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Distrito Federal da qual faço parte, tem uma comissão própria para a defesa do direito dessas pessoas, o telefone da UAB é o 3036-7000, e existe também, no caso dos deficientes visuais, pessoas com baixa visão, com cegueira total ou até com visão monocular, elas podem procurar também a Associação Brasileira dos Deficientes Visuais, a BDV, cujo telefone é o 3323-2320, que é uma entidade bastante combativa também, e que pode dar uma assessoria, um encaminhamento ao que essa pessoa pode fazer e quem ela pode procurar para conseguir seus direitos. Doutor Caláudio, muito obrigada pelas explicações aqui no nosso programa. Obrigado a você.